Olá amigos do canal, Régis de Sá aqui com vocês. A gente vai fazer um vídeo aqui de uma coisa bem interessante que está na área de imobiliária aqui. Essa é uma das casas que ele está construindo. Você vê que são as casas muito caprichosas. Inclusive vai ser toda cercada aqui. Vai ficar uma chácara bonitinha aqui para a pessoa que está sendo beneficiada. Então, bora-se embora para o vídeo. Aqui é a localidade que ela mora, a Dona Francisca. Um local até bem bonito. Está bem verdinho aqui, a ponta das chuvas. Não é só a casa que ele está fazendo. Ele está fazendo uma cisterna para a Dona Francisca. Está caixa d'água. E vai fazer todo o muro cercando o terreno dela, para poder soltar os cachorrinhos dela. Aqui fica muito próximo da pista. Então, fica perigoso para os cachorrinhos serem atropelados. Olha, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui por onde foi o caminho que a gente veio. A gente está chegando ali na estrada de Santa Rita, que a gente pegou para vir para cá. E a casa dela é bem pertinho da pista. Daí a preocupação dela, os animais dela serem atropelados. Vou fazer o cercadinho lá. A cerca da casa dela. Tem um açude lá ao fundo. Nesse sentido aqui, está no sentido de Serra Talhada. Essa parte aqui eu ainda não conhecia. Mas é um local que eu estou vendo aqui, que é muito bonito aqui. Muito bom de se morar. Aqui é a casinha dela, da Dona Francisca. Aqui tem uma roçazinha. Vamos chegar ali na pista, né? Para a gente ver. Pronto, aqui é a pista. Uma pista até de excelente qualidade. Aqui é o sentido de Serra Talhada. Olha que paisagem belíssima. Essas montanhas aqui. E aqui é o sentido de Santa Rita. Aqui tem um pequeno barreiro, que eu acho que o pessoal aproveita da água, né? Para fazer irrigação das plantas. Interessante o local. Eu gostei. Essa aqui é a casinha de Dona Francisca, que está sendo entregue. Muito caprichosa. Muito bonitinha a casa. Muito linda. E agora vocês vão conhecer a casa anterior que ela morava lá. Você vê o quanto, graças a Deus, ela está sendo beneficiada aqui. Fica lá atrás ali a casa que ela morava. Parece que ela mora ainda, né? Porque a casa aqui ainda não foi terminada. Então, bora ver como é que era antes. Essa aqui é a casinha dela, que ela, nesse momento, ainda mora aqui. Chamada Casa de Taipa. Ela constitui umas madeiras trançadas e o pessoal bota barro. Isso é muito antigamente mesmo, já se fazia casa desse tipo aí, de uma forma mais barata de se construir uma moradeira. Pronto. É aqui, é a casinha que atualmente ela está se abrigando aqui. aqui tem um pouquinho de lenha. Um pouquinho de lenha aqui na guarda, né? Fazia fogão a lenha. A churradinha dela ali. Tem uns boizinhos ali atrás do pessoal. Não é daqui não. A casa que a gente fez o filme no Reforma aqui, com o Clebson, fica ali, aquela casa ali. Aqui é a casa da dona Francisca, que fica ali que está sendo reformada pelo canal Reforma aqui. A gente fez um vídeo até, quem quiser ver aí, vai estar nos cards ou na tela final desse vídeo aqui ou na descrição do vídeo. Tá ok? E eu vou mostrar para vocês aqui onde é que é o terreno. Bora ver. O terreno fica bem ali. Da pista, eu contei aqui 23 passos, então aproximadamente 23 metros para você ver a proximidade da pista, né? O que valoriza o terreno por conta que se pode fazer aqui até postos de gasolina, pode fazer. As chacras ficam mais valorizadas, né? Por conta da proximidade da pista que você não vai entrar estrada de terra dentro para atolar no caminho na estação das chuvas. então o que valoriza bastante aqui o imóvel é esse daqui. Tá certo? Ó, o terreno é esse daqui, tá? Não tá limpo ele, porém é muito fácil de limpar com umas duas horas de retro aqui ou até menos. Dá para limpar o terreno todinho. Aqui o local visto aqui. Certo? Olha, aqui tem um açude que se você quiser captar água está bem pertinho aqui, está em cerca de 50 metros ali. No açude se caso você queira captar água para fazer algum tipo de irrigação. Aqui já tem eletricidade trifásica aqui, ou seja, você já pode pedir ligação de eletricidade e até iluminação pública para o seu lote aqui. Certo? Ó, gente, esse terreno aqui ele mede 25 metros de frente por 45 metros de fundo. É um excelente tamanho do terreno se você quiser fazer uma chácara, tá? Como você vê aqui que está as margens da estrada que liga Santa Rita. Se você estiver querendo fazer um posto de gasolina é um excelente local. Então, algumas pessoas no meu canal procuram terrenos para botar postos de gasolina. Então, essa aqui tem uma excelente localização. Apenas 12 quilômetros do centro da cidade não tem nenhuma concorrência aqui de postos de gasolina mas também é um excelente local para você fazer uma chácara uma chácara de um excelente tamanho pertinho da pista que não vai ter dificuldade de atolar seu carro na estrada de terra a grande vantagem é essa muita gente morando aqui como você já deve saber se você viu um vídeo anterior do canal reforma aqui e da casa da dona Francisca a casa dona Francisca é como eu mostrei para vocês é bem pertinho daqui tá? grande oportunidade de negócio aqui para você se você quiser possuir essa chácara aqui é só entrar em contato comigo o telefone vai estar na descrição desse vídeo ou vai estar na tela desse vídeo aqui ó a entrada desse caso se você queira comprar parcelado a entrada é pouco menos de 50% não vou dizer o valor aqui que pode ser aqui o preço realmente tá bom pouco menos de 50% e pode ser dividido em 15 20 vezes até mais um pouquinho só que quanto uma maior quanto maior a quantidade de parcelas mais caro ele fica tá ok o ideal mesmo é se você tiver dinheiro comprar à vista tá certo tenho aqui três lotes disponíveis aqui tá ok ó problema de água aqui é zero viu o primeiro por causa do açude que tem ali segundo porque aqui tem um poço comunitário você paga uma taxinha por mês e o pessoal distribui água pra você você e outras pessoas aqui que moram aqui na região ok ó pra vocês verem que o terreno aqui é fértil isso aqui é uma plantação de milho banana aqui ó pelo jeito aqui feijão também tem uma porção de coisas aqui plantadas aqui então o terreno aqui é fértil né ó tem construções ali grandes ali que estão fazendo ali deixa eu dar uma olhada ali ó quantas chácaras tem aqui ó e outras sendo construídas ali ó chácaras bonitas grandes ali ó e logo ali o sítiozinho da dona francisca né que tá sendo graças a Deus tá sendo ajudada ali pelo canal reforma aqui do Clebson e já tá sendo ajudada graças a Deus ó próxima idade com com a estrada que liga Serra Talhada Santa Rita né é bastante urbanizado aqui ok gente esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal pra dar um apoio aqui a gente curtir compartilhar tá você fazendo isso daí vai ajudar que o YouTube deixe mais relevante esse tipo de vídeo que eu faço aqui mostrando a mais pessoas e fazendo ajudando na manutenção desse canal esse canal continue aqui mandando novidades sobre imóveis pra você ou falando sobre Serra Talhada que é o que a gente mais trabalha aqui né a gente fala sobre Serra Talhada novidades sobre Serra Talhada chácaras fazendas terrenos casas tudo que for relacionado a imóveis ou dicas de compra segura pra você comprar um terreno sem ser lesado né falando sobre escritura pública escritura particular a gente explica tudo pra você ter uma compra segura tá ok então grande abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau gente